Bom dia 31 de outubro! Hoje é dia de Halloween aqui na minha cidade, aliás aqui não, nos Estados Unidos inteiro e eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi pra Rebeca pra passar o dia de hoje eu não sei se a gente vai chegar a ficar acordada, a gente vai ficar acordada né, mas eu não sei se a Rebeca vai participar do evento né, onde as crianças vêm fantasiadas e tal, porque é um pouco tarde pra ela ela costuma dormir às 7 horas da noite assim, então eu não sei se eu vou esperar mas eu quero mostrar toda a preparação pra vocês, tudo que eu fiz aqui, que eu tenho pra ela e que eu vou vestir nela hoje tá se você tá chegando agora no meu canal, não esquece de deixar aquele seu like maravilhoso pra mim tá e se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever, pra você acompanhar um pouco da nossa realidade aqui nos Estados Unidos da minha vida de atriz e enfim, tudo que acontece por aqui tá então é isso, vida real, acabei de acordar, são quase 9 horas, eu queria ter dormido um pouco mais mas não dá, o bebê está com 4 meses e o bebê tem o seu próprio horário né, minha gente tá bom? então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer Oi filha, Rebeca tá brincando aqui, eu comprei esse cercadinho, tá vendo? pra deixar ela, nem tirei isso, a gente montou ontem à noite eu vou tirar a etiqueta e ela tá aqui brincando, que agora ela tá nessa moda de se virar deixa eu até tirar o sol do rostinho dela e eu vou pegar ela e vou pôr as roupas, né filha? pra ver como vai ficar quer falar alguma coisa? fala oi pessoal, se inscreve no canal por favor cadê o like? cadê meu like? então, eu separei esse lookzinho aqui pra ela colocar, ficar de dia, né? e o que acontece foi o seguinte, eu comprei esse daqui pro Thanksgiving que eu vou usar nesse macacão que eu vou mostrar pra vocês e essa é a fantasia, então, de cupcake que eu vou ver se eu consigo pôr nela pra vocês verem como é que fica, tá? então é o seguinte, ó eu comprei, o negócio era o seguinte, era assim o conjuntinho era desse jeito aqui, ó tá? vinha a calça com essa blusa, né? o body e a saia, tá? e essa eu comprei separado só que aí eu tive uma ideia de como eu gostei mais desse porque ela tinha uma outra do meu primeiro 4 de julho, né? que eu já tinha mostrado pra vocês foto no Instagram me segue lá no Instagram pra vocês verem eu vou até mostrar aqui a foto que eu fiz dela no primeiro, no 4 de julho então eu queria eu quero pôr essa no Halloween e eu vou guardar essa pro Thanksgiving porque como ela é laranja no Thanksgiving a gente é normal o laranja com o vermelho e tal então vai ficar assim no Thanksgiving eu escondo a abóbora ninguém vai ver e hoje ela vai passar o dia com esta roupa aqui e o legal é que esse fantasminha brilha no escuro eu mostrei no stories aí então ela vai ficar com essa roupinha aqui eu não sei se eu vou pôr a saia agora ou não mas vamos ver vamos ver como que ela vai ficar então com essas roupinhas e mais tarde eu visto ela desse jeito ai vamos trocá-la aqui gente meu look do dia coisa mais fofa hein filha ó my first Halloween fala é a saia e a e a calça né e esse negócio que ela tá amando é um acessório senão ela fica comendo a saia então assim eu vou ficar hoje que é Halloween que coisa fofa acabei de tirar uma foto provavelmente vocês já viram que eu vou colocar lá no Insta né filha linda da mãe tem uma técnica ó uma técnica pra deixar ela sentada aqui rapidinho enquanto eu trago a mamadeira porque ela não quer ficar deitada né mas daí ela fica sentada né filha te amo o que que a senhora tá fazendo ai hein olha aqui esse daqui que eu falei pra vocês que ele brilha no escuro ele vai brilhar daqui a pouco né filha ó dá pra ver que ele brilha ui que ele brilha no escuro né a gente vai colocar a roupa que daqui a pouco já tá na hora de a gente ir pedir os doces pedir muitos doces é quer muitos doces olha só eu tentei vestir a Rebeca né como eu falei pra vocês que eu ia fazer agora a noite com essa roupa aqui ó mas menina mas ela me começou a chorar do começo ao fim eu acho que essa minha calça apertou eu não sei eu vou pôr a foto pra vocês ela tá meio chorando eu vou pôr a foto pra vocês verem como é que ficou a roupa mas ela não gostou não né filha ela tá bem interessada na câmera ó então eu resolvi ficar com essa mesma que foi a primeira que eu coloquei hoje de manhã lá no Instagram como eu mostrei já e nós vamos ficar assim com essa né a mamãe só pôs aqui ó uma meia pra ficar bonita e eu tô com meu my first Halloween né filha é a gente tá no quarto mês dela e o quarto mês é meio complicadinho né a neném exige muito da mamãe né filha você tá se vendo ali ela tá se vendo gente então a gente vai ficar assim com esse mesmo no meu first Halloween né é assim que vai ser né filha olha eu tentando pôr ela de pé a louca quatro meses claro que não Vanessa calma né então eu tô com meu tutu minha saia de tutu me olhando aqui ela tá se olhando gente ela tá se olhando sério é quem é o neném é o neném filha é o neném filha hein neném faz um joinha assim ó faz um joinha faz um joinha pra mamãe cadê a mãozinha não não quero tá bom faz o joinha oi gente e eu tô aqui nesse estado né eu vou a gente não tem doce não tem nada pra hoje eu não fiz esse ano porque era muita coisa acabou que não deu mas eu vou ver se eu vou na vizinhança aqui agora pra ver como é que tá não tem ninguém passando ainda mas enfim gente tentativa de fantasia de Halloween fail gente o que aconteceu foi o seguinte eu dei banho na Rebeca né e eu tentei ir lá fora pra ver se se eu conseguia mostrar alguma coisa mas ela tava muito chatinha ela já queria dormir aí eu acabei dando banho nela ela tá dormindo aqui comigo no quarto e eu apaguei todas as luzes da casa porque quando você apaga todas as luzes as pessoas entendem lá fora que você não tá participando né então é isso que eu fiz e o que eu vou fazer agora eu tô editando o vídeo que vocês estão assistindo agora eu vou editar pra vocês já verem hoje mesmo entendeu o ano passado eu filmei tudo pra vocês a gente foi com a Luna na época eu tava grávida já só que eu não tinha contado pra ninguém ainda né eu já tava grávida acho que tava grávida de um mês eu acho eu não sei direito mas eu acredito que é eu já tava grávida e eu mostrei tudo pra vocês a noite de Halloween então se vocês quiserem assistir eu vou deixar aqui em cima nos cards é só clicar pra vocês verem como é que foi o ano passado por aqui tá esse ano as coisas mudaram né o ano que vem com certeza a Rebeca com um ano vai poder participar do Halloween tá então é isso muito obrigada por assistirem a gente se vê no próximo vídeo tchau